Rolê pra contar isso, eu tenho muito rolê, mano, seria da hora um dia chamar o Ates aqui, ele tem que tá beudo talvez, porque ele fica tindo, ele é um dos caras mais engraçados que eu conheço, muita piada eu pego dele, de engraçado, e nós tem muita história junto, mano, tem muita história junto, que é da hora ver o ponto de vista dele contando, é, eu vi ele uma vez, só que foi quando nós foi lá comprar o lanche, né, que ele tá com a hamburgueria, né, isso, ele vende lanche, tá na correria do bagulho, é, eu troquei ideia de assim, beleza, vou querer um x-baco, é, então, é nóis, Não, né, tinha que ir depois que ficar mais calma as coisas, depois que todo mundo tiver espetado no bumbum, não é no bumbum, né, mano? Não, é no braço, braço sim, seria da hora se tivesse a Zé Gotinha, calando, pra não precisar espetar o braço, você não curta a brisa de espetar? Mano, eu não tomei vacina de 15 anos, eu tenho 25, eu tinha que tá tomando a segunda dose já, eu tô com uma parte de vacina atrasada, que a vacina de 15 anos você toma, é de tétano, né, você toma a vacina de 15 anos, depois aos 25 você toma a segunda dose, mas é por quê, você não foi, porque você tem medo ou você tem isso? É, mano, não, parece que eu peguei um, mano, duas coisas que eu cresci, eu era, mano, eu era pica quando eu era criança, eu ia tomar vacina, eu não chorava, criança mesmo, minha mãe falava que ia dar um bonequinho pra mim, chegava lá pra mescar o olho, mas olha lá, foi que eu precisava segurar, eu não chorava. Você ficava assim, você sentia doer, mas você tava lá assim, né? É, ia no dentista, suave, mano, hoje em dia eu tenho medo de dentista, eu tenho pavor daquela maquininha, que coisa dentro que dá um negócio na gente.